E aí pessoal, aqui é um balde retangular, você pode utilizar na lavanderia, também serve para o rodo 28 centímetros, ou você também pode usar na utilização quando você lavar o seu carro, para colocar esponja, escova para limpar o pneu, e estou fazendo a demonstração daqui, só estou vendendo o balde, tem a alça, é um balde bem resistente, e aqui eu quero mostrar para vocês que esse balde serve para o rodo 28 centímetros, aqui é a base do rodo, serve certinho para um rodo 28 centímetros, diz que é a demonstração do balde retangular, só estou vendendo o balde, só estou fazendo a demonstração que serve para o rodo 28 centímetros também, beleza pessoal?